A dor que não contamos a ninguém é a mesma que descontamos na vida. Não se pode curar uma ferida fingindo que tá tudo bem. Quando o silêncio lhe faz de refém, sua verdade fica presa no peito. Cicatrizes não são um defeito. O alívio só pode chegar quando você parar de negar a si mesmo ao dizer eu me aceito. Com traumas, vergonhas, mentiras, sorrisos sem alma, os fantasmas da ira, deslizes, dilemas, feridas mantidas abertas pelas algemas da hipocrisia. O passado que a gente adia nos visita todo dia. O passado que a gente adia nos visita todo dia. O passado que a gente adia um dia chega. Eu vi uma saída quando encarei a mim. Eu não espero que o outro me entenda nem tenha esperança de que alguém se arrependa. Que se arrependimento matasse não seria o meu fim. Ao contrário, eu nasci de novo ao me aceitar assim. Quando parei de me manter em segredo, abracei a coragem e o medo. E mais do que poder contar a minha dor, hoje eu conto comigo. Enfim. Sim, o passado que a gente abraça, um dia passa. Aquele que consegue dizer eu me aceito, tá abraçando a sua história. Então lembre que cicatriz não é defeito, é trajetória.